Ai, tadê a Dora, eu já tô aqui já faz horas esperando ela, ai até agora o boi não apareceu, o que será dessa vez? A bruxa deve ter pegado ele de novo, do jeito que ela é má, da última vez ela transformou os boi no cascão e no cebolinha, ai 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 Aaaaaaah Aaaaaaaaah